A prefeitura está completamente imobilizada para prestar assistência total às famílias que foram vítimas dessa chuva histórica na cidade de Salvador. Há mais de 20 anos não chovia tanto em nossa cidade, mas o mais importante é que nós estamos presentes nas áreas que foram diretamente afetadas. Nós fomos ao Barro Branco, nós fomos à Fazenda Grande, nós fomos a Pau da Lima, na região ali do Coroado, fomos à Boa Vista do Lobato, fomos ao subúrbio e estamos aqui hoje no Marotinho. Conversei com as famílias, conversei com os moradores chegando junto dessas famílias, dando toda assistência, fazendo o levantamento das principais áreas de risco e, sobretudo, determinando providências imediatas por parte da prefeitura para que a gente possa oferecer a infraestrutura que os moradores precisam para morar com segurança e, no futuro, não serem vítimas das chuvas que, de alguma forma, vão continuar acontecendo na cidade de Salvador. Aqui no Marotinho, por exemplo, nós que já começamos, desde o ano passado, a fazer intervenções, como é o caso de uma escadaria importante, estamos aqui determinando que outras escadarias sejam feitas, que encostas sejam realizadas, também verificando a situação do canal para a gente poder resolver definitivamente a situação do canal. É a prefeitura ao lado das pessoas, prefeitura que não se furtou em nenhum momento de dar assistência que foi necessária, pagando o aluguel social, garantindo o auxílio emergência, que foi uma ideia nossa, exatamente para permitir que as famílias possam ter esse apoio para reconstruir a sua vida, aquelas famílias que tiveram a perda da sua casa ou, então, dos bens que ela possuía dentro de sua casa. Toda assistência que é possível, nós estamos dando e a prefeitura não vai parar de trabalhar. E, assim, nós vamos seguir, porque o mais importante é cuidar da vida das pessoas e essa é a prioridade da prefeitura do Salvador.